São 14 estações relacionadas a dor e sofrimento. E a 15ª é a vitória, a ressurreição de Jesus. Cada uma com significados que ainda hoje se envolvem com a história da humanidade. A Via Sacra, ou Via Cruzes, também é conhecida como Via Dolorosa, pois em cada momento são lembradas as dores que Jesus Cristo passou durante o caminho do Calvário. A Via Sacra foi a igreja, na sua sabedoria, refletindo, meditando, ela fez aquelas estações, mas aconteceu no percurso de Jesus, na sua vida. E Jesus sofreu por quê? Por causa da fidelidade ao plano do Pai, nosso Deus. E qual era o plano de Deus para a humanidade? Era resgatar a humanidade. Se a gente prestar atenção à história da humanidade, à história da salvação, a humanidade decaiu, aí Deus eliminou com o dilúvio. Novamente a humanidade começa a ressurgir e aí decai novamente no pecado, nas fraquezas da vida. E Deus, em vez de punir, exterminando ao ser humano, o que é que Deus? Deus se faz presente em Jesus, que nós chamamos o Filho de Deus, mas é o próprio Deus conosco, como deu o profeta Isaías Emanuel, Deus conosco. O gesto de fé manifestado pelos cristãos é algo bem íntimo, onde nesse tempo é oferecido a Deus. Eu ajudo as pessoas, assim, quando chego para pedir uma ajuda, eu sempre contribuo. Seja ele para que for assim, caso que ele queira usar os benefícios que ele adquire de uma forma melhor, né? Eu ajudo. Então o papel de um cristão é esse? É, o papel de um cristão é esse, né? Ajudar quem precisa. Eu moro aqui mesmo, na Cerâmica Silva, nós temos a nossa devoção, fazemos a adoração ao Santismo, às quinta-feiras, aí temos aquela novena que a gente faz de todas as sextas, né? Que é a Via Sacra, sim, nós estamos fazendo também. Às quarta-feiras nós estamos fazendo nas casas, das pessoas idosas que não podem ir para a igreja. Então são dias dedicados totalmente à religiosidade. Com certeza. Na imagem de Bom Jesus dos Passos, traços que lembram o sofrimento, o peso da cruz que os cristãos acreditam ser o sinal da salvação, a coroa de espinhos e o sangue que escorria pelo corpo. A Virgem Maria também é figura indispensável quando falamos de Semana Santa. A Sagrada Liturgia da Igreja é revestida pela cor roxa, que representa a dor e o sofrimento, momento de se resguardar para Deus. A cor roxa na igreja, a gente usa no período do advento, da esperança, tem um sinal de esperar, de esperar, de ver dias melhores. E também na quaresma, que é a penitência, simboliza um pouco de sofrimento, de penitência, né? A gente vai se penitenciando, se purificando, né? Essa cor roxa. E também da esperança, tem esses dois sentidos, né? E na quaresma o pessoal usa a cor roxa simbolizando o sofrimento. Eu quero completar em Jesus Cristo o que faltou em mim, eu vou completar o que faltou em Jesus Cristo para a redenção da humanidade. A gente vê muita gente fazendo sacrifício, né? Nem precisar mais fazer o sacrifício para o resgato do outro, para chamar a atenção do outro, para redimir o outro, né? E aí usa o roxo que simboliza um pouco também de sofrimento, mas também de esperança, né? Inclusive a Via Sacra termina na 15ª estação, que é a vitória, é a ressurreição, né? Agora Deus mostra à humanidade que Ele existe e que o poder dEle é muito superior. E que diante de Deus e de Jesus Cristo, todo joelho se dobra e toda língua professa que Ele é o Senhor. Se dobrar no sentido de reconhecer e que a Deus, eu vou prestar conta que Ele é o autor da vida, né? E confessar, confessar que Ele é grande mesmo, eu sou criatura e Ele é criador, né? Tem nesse sentido, né? A gente pensa que confessar que Deus é o Senhor, batendo palma e gritando e depois fazendo as coisas erradas. Não, é reconhecer no sentido de procurar adequar a nossa vida à vida de Jesus, né? Adequar o nosso desejo, o nosso sonho, o nosso projeto à vontade de Deus, à vontade de Jesus Cristo. É nesse sentido.